Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que João Gomes comprou seu primeiro automóvel Venha ver que carro é e venha entender mais um pouco sobre o assunto Mas antes do meu dia o vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que a gente é um canal de entretenimento Eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe dois vídeos aqui no canal Um falando sobre Gustavo Lima e DJ Ives e o outro falando de Thierry Caso vocês não ouviu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card também Vou deixar no final desse pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, o cantor João Gomes usou suas redes sociais Na verdade não foi João Gomes, foi Ale Oliveira Como vocês sabem eles são bastante amigos Mostrou lá nos seus stories o carro que João Gomes comprou Na verdade o seu primeiro carro que é uma Hilux Eu vou mostrar aqui pra vocês esse momento assim muito importante na vida de João Gomes Onde ele estava bastante emocionado a mostrar aí o seu primeiro carro, vejam Como é que é isso aí, do nada Do nada Deixa eu vir aqui dar um cheiro nessa gata Do nada contra essa gata E aí? E aí? Hoje tem né? Hoje tem, hoje tem E aí? Oi, deixa eu ver ele falar Diga, eu digo Diga Diga E daí é para melhor, você sabe, né? Para levar a rovó para os cantos. Para levar a rovó, para levar a família para os cantos. Ei, Pedro. Cadê Pedro? Estourou. Ô, Pedro. Oi. Rapaz, tantas vezes eu ia para tocar as bicicletas para gravar o rio. Hoje, diga aí. Eu ia de bicicleta, agora eu estou indo de quê? Ah, de rai-lu. De rai-lu. Rai-lu. Quando eu passo de rai-lu? Eu sou o vaqueiro, não sei o que sei. Se não camo, o vaqueiro não sabe o que é mais. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, muito bom. Nós vimos aí a alegria no olhar de João Gomes. Ele que merece demais. Como vocês viram ali, ele falou com seu amigo que antigamente ele ia lá para a casa dele de bicicleta. E, pô, a galera que acompanha a história de João Gomes aí sabe como isso é muito bom. E antes da galera começar a comentar João Gomes, invista em outra coisa e tal. Com certeza, tá, rapaziada. Do jeito que João Gomes é e pela humildade e como o cara veio de baixo. Eu acho que ele não vai ser um daquelas pessoas que quando ganha dinheiro vai invertir tudo em carro e essas coisas. Eu acredito que o cara deve ter guardado alguma coisa aí para futuramente. Caso... Na verdade, ninguém vai ficar no sucesso para sempre, né, gente? Então, caso quando o sucesso dá uma saturadazinha, você já tenha alguma coisa como invertir e tal. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje aí para vocês. Muitíssimo obrigado vocês assistiram até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.